Olá pessoal, eu sou Fernanda de Moraes e tenho uma pergunta pra você. Falar alto ajuda as pessoas a prestarem mais atenção em uma apresentação em público. Mito ou verdade? Claro que mito, quem fala alto, quem fala muito forte em um ambiente pequeno ou com poucas pessoas presentes, tende a transparecer falta de educação, falta de controle da própria voz, de controle da voz no ambiente em que está. Qual é o melhor volume para falar em público? Aquele que é claro para quem escuta e que é adequado ao número de pessoas e ao ambiente em que eu estou. O melhor volume não é nem o forte e nem o baixo, nem o fraco, mas o volume variado. Horas eu falo mais forte em algumas palavras para enfatizar, horas eu falo um pouquinho mais fraco também para enfatizar. Procure variar a sua voz e conquiste a atenção das pessoas que estão próximas, seja numa apresentação na escola, seja numa reunião, seja numa palestra, em qualquer situação do seu dia a dia. Compartilhe comigo quais são os temas que você gostaria que eu gravasse. Nos vemos muito em breve e até lá! Tchau! 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 Tchau!